A hora que você compra uma, existem lugares no mundo hoje que se a pessoa for pega com a Bíblia, ela é presa, ela pode ser morta, ela pode ser colocada em uma cadeira. Então o Ministério Portas Abertas, ele trabalha exatamente com esse tipo de igreja, a igreja subterrânea, como é o caso da China. Não sei se você sabe, a China ainda é comunista, e lá na China hoje, atualmente, quem quer cultuar o Deus verdadeiro e de forma livre, precisa construir igrejas debaixo da terra. Então na China hoje, existem as igrejas subterrâneas. Então o Ministério Portas Abertas, ele trabalha com isso. E eles têm o departamento deles, que é o departamento underground, que é o departamento de jovens. E esse departamento de jovens é que está organizando esse movimento de oração pela igreja perseguida nos países muçulmanos. E esse evento, para você ter uma ideia, não está acontecendo somente aqui. Agora, enquanto nós estamos aqui, em mais de 50 países, também tem outros servos de Deus que estão intercedendo pela igreja perseguida. Amém, irmãos? Então, eu espero que você, muitas vezes nós temos aquela alegria de ir à igreja e participar de uma campanha evangelística, participar de uma reunião de cura, participar de uma oração para ser cuidadoso, para ser abençoado. E muitas vezes nós não temos o prazer de vir à igreja para orar pela obra, para abençoar a igreja do Senhor. Mas, enfim, eu quero te falar uma coisa. A Bíblia diz que Jó, ele foi abençoado quando ele orava pelos seus amigos. Repita isso comigo, diga assim, Jó foi abençoado quando orava pelos seus amigos. Hoje, você vai estar orando por pessoas que talvez você nem conhece. Pessoas que estão lá agora na Argélia, pessoas que estão na África, que você nem conhece. Você vai estar orando por elas junto comigo. Mas, enquanto você está orando por essas pessoas, Deus também estará enviando aquele milagre que você necessita. Deus também estará enviando a vitória que você precisa. Amém, irmãos? Este, então, é o Ministério Portas Abertas. Eu aconselho os irmãos, que têm, às vezes, acesso à internet, a estar se aproximando desse ministério, que é uma bênção e tem abençoado as nossas vidas. Nós vamos orar daqui a pouco, porém, antes eu quero ensinar algo sobre intercessão. Por que nós vamos fazer aqui um movimento de oração? E se você entender o que é intercessão, nós, como diz o ditado, nós nadamos, nadamos e morremos na praia. Primeira coisa, repita assim comigo. Unção sacerdotal. Unção sacerdotal. Diga mais alto. Diga unção sacerdotal. Unção sacerdotal. Agora diga unção real. Unção real. Agora diga unção profética. Unção profética. Vocês conseguem repetir na ordem sem eu falar? Vamos lá, então? Um, dois, três. Unção sacerdotal. Unção real. E unção profética. Na Bíblia Sagrada, nós vemos relatado que essas três funções, esses três tipos de unção estão sobre a nossa vida. Muitas pessoas não sabem disso. Aliás, ministérios, denominações inteiras não sabem disso. E muitas vezes a igreja acaba se resumindo a uma igreja que usa a unção sacerdotal somente. E não usa nem a unção real e nem a unção profética. Outra igreja se resume a usar a unção profética e não usa nem a unção sacerdotal e nem a unção real. Eu vou explicar para você o que é cada uma dessa unção e como se deve orar em cada uma dessas unções. A unção sacerdotal, o nome de sacerdotal, repita, sacerdotal, diga, vem de sacerdote. É bem invada, essa palavra vem invada de sacerdote. A Bíblia diz que a função dos sacerdotes era o quê? Levar as pessoas a Deus. Na verdade, ele nem levava as pessoas a Deus. Ele representava as pessoas diante de Deus. Então, ele chegava diante de Deus, o sacerdote era o único que tocava em Deus, era o único que falava com Deus, era o único que se aproximava de Deus, no santo dos santos, no lugar santíssimo. Essa unção sacerdotal, ela também foi derramada sobre a nossa vida quando Jesus morreu na cruz. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque diz a Bíblia Apocalipse 1, 6, que então, Deus nos constituiu a todos nós como reis e sacerdotes. Diga, eu sou um sacerdote. Agora, vamos repensar aqui, o sacerdote, ele toca em Deus, ele chega em Deus, ele fala com Deus. Então, se eu digo que eu sou um sacerdote, eu estou dizendo que eu posso falar com Deus, que eu posso tocar em Deus, que eu posso chegar a Deus, que eu posso estar próximo dele. Hoje eu não preciso, o pastor, ele é muito importante na igreja, que tem o papel dele, mas hoje eu não sou dependente dele para tocar em Deus. Hoje eu posso estar na minha casa, no meu trabalho, na rua, onde estiver, eu sou um sacerdote. Diga bem alto, eu sou um sacerdote. Eu sou um sacerdote. E como isso se aplica na hora da intercessão, na hora da oração que é o que nós vamos fazer aqui hoje? A unção sacerdotal, a oração sacerdotal, é aquela oração que eu faço entre eu e Deus. E como essa oração funciona? É aquela oração que é para adorar, porque a oração tem o sentido de tocar o coração de Deus. É aquela oração que é para pedir para Deus, pense sobre a minha vida espiritual. Por exemplo, Senhor, abençoe o meu ministério. Senhor, me usa nas tuas mãos. Senhor, derrame o teu Espírito Santo sobre a minha vida. Senhor, me dá os donos espirituais. Quem está entendendo, diga amém. Então, a oração sacerdotal, ela tem que ser a oração de um sacerdote. Então, ela não é uma oração para você mandar o diabo sair, não é uma oração para nada dessas coisas. É uma oração para você cuidar da sua vida espiritual. Então, repita isso comigo. A oração sacerdotal é para o cuidado da minha vida espiritual. Diga, a oração sacerdotal é uma das responsáveis pela minha salvação. Veja que isso é muito sério. Sabe por que tem pessoas que oram bastante, mas muitas vezes não são salvas e até se desviam, desistem de ser o Senhor? Porque elas não fazem a oração sacerdotal. A oração delas é sempre para pedir algo para Deus. A oração delas é sempre para mandar o diabo embora. Nunca até que a oração, Senhor, me transforme. Senhor, perdoe os meus pecados. Senhor, limpa o meu interior. Senhor, eu quero ser a tua imagem e a tua semelhança. Senhor, eu quero ter o teu Espírito Santo habitando no meu ser. Então, essa é o que é a principal oração que não pode voltar na vida de nenhum cristão. Por que eu estou dizendo isso? Porque daqui a pouco nós vamos orar pela igreja perseguida. Mas se você, se eu, não tiver essa atitude de fazer essa oração sacerdotal, que é a primeira oração, que é a oração da entrega, a oração do perdão, de pedir perdão, de purificação, o resto é a oração do João Alvim. A oração que eu fizer pela igreja perseguida não vai funcionar. Eu posso gritar aqui e nada vai acontecer. Você está compreendendo o diferente. É por isso que muitas pessoas vão orar por infernos e os infernos são curados. Porque ela chega no inferno, em nome de Jesus ser curado. Só que ela não tem oração sacerdotal na vida dela. Ela não costuma orar para despurificá-la, para Deus se transformar, para Deus pregar os pecados. Então, ela ora, ela faz a oração de forma correta. Mas falta a oração principal, que é aquela oração que é a responsável pela salvação dela. Amém, pessoal? Então, a primeira unção é a unção sacerdotal. Diga mais uma vez, unção sacerdotal. Vamos à segunda e penúltima, unção e oração, que é a unção real. Diga, unção real. Fala assim comigo, unção real. É para reinar. É para dominar. Diga, é para comandar. Diga, é para ordenar. Você já viu algum rei andando cabisbaixo? Seria uma atitude correta? Um rei ficar pedindo para o subordinado, por favor, claro que a gente pede para a educação. Eu sou um pastor, eu sou um líder. E mesmo quando ele estava pastoreando a igreja, até hoje as pessoas que me assistavam no livro, eu peço por favor. Porque é a educação. Não é porque eu sou um líder que não tem que pedir por favor. Mas o por favor que eu peço é uma ordem. Porque no exercício da minha função, eu sou um líder. Eu sou uma autoridade. Então eu falo por favor, claro que por educação, mas a pessoa já entende o que ela deve fazer. Por quê? Porque eu sou uma autoridade naquilo que eu estou fazendo. E eu preciso compreender isso. Você precisa compreender isso. E agora me levando para o lado espiritual. Todos nós temos a unção de reis. Diga, eu sou rei. Eu sou rei. As mulheres aí, né? Agora rei, você foi feito rei por Deus, está dizendo lá em Apocalipse 1.6, Deus me iria te fazer rei, meu querido, para você ficar pedindo. Para você ficar me indicando. É para você dar uma ordem. Então aqui vem a segunda parte da oração de intercessão. Que é fazer a oração real. E qual é a oração real? É a oração onde eu comando. Aí eu já não estou pedindo, aí já não estou pedindo perdão pelo pecado, aí eu já não estou falando sem homens, ele pode me dar nada disso. Na oração real, eu sou o rei e eu comando. Eu dou ordens. Eu modelo, porque eu sou o rei. Amém, gente? Nós vemos isso na Bíblia em dois exemplos, em Marcos 11.14 e Marcos 4.39. Só vou ler o versículo, não precisa abrir. Diz assim, Marcos 11.14, E Jesus falando, disse a figueira, Nunca mais coma alguém fundo de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Olhem todos aqui para mim. Você tem que conhecer essa história já. Jesus estava com fome, ele estava andando pelo caminho, e ele viu uma figueira. E ele pensou, vou matar a minha fome, comendo alguns figues. Mas diz a Bíblia que quando Jesus foi buscar frutos na figueira, não havia figues. Não havia frutos. Jesus, então, se dirigiu ao figueira e disse, Nunca mais alguém coma fruto de ti. E se você continuar lendo, você verá que depois, quando eles retornaram, o Pedro olhou e falou, Jesus, Senhor Jesus, a figueira que o Senhor falou ontem, que era para secar, aquela figueira que o Senhor falou ontem, ela está completamente seca. Ou seja, a figueira ouviu a voz de Jesus. Olha que interessante. Agora, por que a figueira não era a voz de Jesus? Aqueles que não têm muito entendimento da palavra de Deus, são mais religiosos do que cristãos verdadeiros, eles vão dizer, Ela viu? Porque Jesus era Deus. Mas não é essa a resposta. Jesus, ele tinha a natureza divina, Mas quando ele veio na terra, ele se destruiu de toda a sua glória, do seu poder. Ele enfrentou aquela figueira como um homem. Não foi mal, Deus. O poder que se manifestou naquele momento, para que aquela figueira secasse, não foi um poder porque ele era Deus. Foi um poder, sabe por quê? Porque ele fez a oração real. Qual a oração real? Eu sou rei, eu posso mandar. Eu não preciso pedir por favor. Eu não preciso falar, Figueira, por favor, segue. Eu não preciso dizer, Figueira, olha, dá um jeitinho aí. Eu dou uma ordem. Eu falo. Hoje nós dizemos, né? Em nome de Jesus, saia. Diga isso bem forte a mim. Fala assim, Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só que desse jeito, aí não sai nem cachorro. Você vai falar pra ele, ele vai dar uma balcada na sua perna. Você tem que falar com autoridade. Diga bem forte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal. Todo mal. Diga agora. Agora. Sai. Sai. Diga sai. Sai. Vocês entenderam? Isso é a unção. Real. Unção. Real. Isso é a oração. Real. É a oração do rei. Então vejam, vamos retornar, retornar aqui. Então, eu fiz a minha oração sacerdotal. Hoje nós não fizemos a do início? Adoramos, né? Cantamos. O que nós fizemos ali? Nós nos aproximamos de Deus. E nos afastamos do pecado. Se havia aqui alguém, por exemplo, talvez um pecado, naquele momento, se a pessoa foi sincera, diante de Deus, naquela adoração, naquele quebrancamento, ela se afastou do pecado. e se aproximou de Deus. Então, agora que eu estou com Deus, eu faço a oração real. Que é a oração de quem manda. Então, eu não tenho que chegar e falar, ó, doença. Se Deus quiser, você vai sair. Não, você vai sair em um nome de Jesus. Você vai sair agora. Eu uso a autoridade. Claro que eu não vou entrar nos detalhes dessa, porque a palavra não é sobre cura, não é sobre libertação. Mas eu quero que você entenda, porque nós vamos orar, na igreja perseguida. E se nós ficamos, Senhor, tem misericórdia, coitadinho, que está na argéria, sendo apedrejado, não vai acontecer nada daqui. Nós vamos gastar nosso tempo aqui e não vai contar nada que vai acontecer daqui lá. Então, nós temos que saber, saber o que é intercessão. E a última unção que nós falamos aqui, nós já falamos da unção sacerdotal, da unção herói, e agora a unção profética. indica a unção profética. Fala a oração profética. A oração profética. O que é a oração profética ou a unção profética? Eu já me aproximei de Deus através da oração sacerdotal, já estou com Deus. Aí, então, eu usei a unção real, porque ele me fez ex-sacerdote, e eu dei uma ordem para que aquilo acontecesse. Agora, só um detalhe antes de partir para a próxima unção. Não se esqueça que a sua ordem tem que estar em conformidade com a Bíblia. Porque, sabe o que tem acontecido? Algumas pessoas têm estado dando ordens por aí que não estão em conformidade com a palavra de Deus. depois, então, quando elas não são atendidas, elas começam a achar que a culpa é da igreja, que a culpa é do pastor ou até de Deus. Mas o problema não está nem na igreja, nem no pastor e nem em Deus. É porque ela tem uma ordem que não está na Bíblia. Ela está querendo mexer com uma coisa que não compete a ela. Por exemplo, eu sou um evangelista, um pregador do evangelho. Mas no momento, no momento atual, eu não estou pastoreando. Então, quando eu vou na minha igreja, eu tenho um pastor lá. Aqui mesmo, tem um pastor aqui. Já pensou eu chegar e começar da ordem para um e para outro? Irmão, faz isso. Limpa ali, irmão. Fica na porta para evangelizar, irmão. Vai visitar o fogo ali? Eu tenho autoridade para isso? Eu não tenho. Ele vai me obedecer? Não vai. Por mais que ele seja um dono jovem ou um cristão, mas ele vai para mim e fala assim, não, pera aí, o evangelho não está entendendo. Eu tenho meu pastor. Ele não é pastor. Ele está me mandando. Como que é isso? Ele não vai obedecer? Por quê? Porque eu estou dando uma ordem que não está em conformidade com a regra, com a situação. Mesma coisa. Tem pessoas que começam a querer dar algumas ordens aí que nada não está dentro da Bíblia e por isso não acontece nada. Chegando na unção profética, você deu a ordem, então na unção profética o nome já diz. Profético diz o quê? Profetir? Exato. Então nós vamos orar pela igreja perseguida no Egito. depois que nós nos aproximamos de Deus, nós vamos comandar. Podemos fingir para Deus? Podemos também. Senhor, visita os que estão lá, alegre o coração deles, é a oração sacerdotal, né? É o sacerdote que está entrando em diante de Deus. Senhor, abençoe ele lá e misericórdia deles. Mas então aí vem a outra oração, a de comando. demônios, forças e malignas que agem no Egito, demônios do islamismo, demônios do budismo. Aí nós vamos começar a falar conforme cada país, aquela seita que age ali. Em nome de Jesus, eu te dou uma ordem, para a gente ir lá daquele país agora. Sai daquela nação agora, sai do governo, sai da política, sai dos empresários, sai da economia, sai da cultura. E aí nós começamos a dar ordens, nós não estamos falando, Senhor, tira o diabo de lá. Porque não foi isso que Deus ensinou, que Jesus ensinou. Ele disse em meu nome, vocês, diga comigo, vocês. Olha para quem está no seu lado e diga assim, é você agora, irmão. É você agora. É você. É você. Você vai dizer, em nome de Jesus, demônio que age na Argélia, que está matando os cristãos lá, em nome de Jesus, eu expulso agora. Sai da Argélia. Eu garanto para vocês, meus queridos, enquanto nós orarmos aqui, anjos de Deus serem enviados lá agora, para destruir aquelas forças das células. Porque você não ficou pedindo para Deus, o Senhor faz. Jesus já fez o que ele fez. Já morreu na cruz. Para nos dar poder. Sobre toda a eternidade, sobre todo o demônio. Agora, aí nós inclusamos esse poder. Então, se nós já temos essa ordem, agora nós temos que profetizar. nós vemos um exemplo bíblico sobre profetizar. No vale dos ossos secos, exemplo 87, quando diz lá, e veio sobre mim a mão do Senhor, e me fez sair no Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Hoje, eu te trouxe aqui, está tipo no meio de um vale cheio de ossos. Porque veja, que crente tem bastante no Brasil, não tem gente? Até que está crescendo muito. Mas quantas igrejas será que estão fazendo esse trabalho hoje? Pode ter certeza que não são muitos. Mas Deus te trouxe hoje aqui porque Ele sabe que você é profeta. E Ele sabe que quando você fala, acontece. Então, não importa se nós estamos aqui em 10, 20 pessoas, não tem problema. Nós vamos profetizar. A Angéria é do Senhor Jesus. O Egito é do Senhor Jesus. Nós vamos profetizar. Os cristãos que estão sendo perseguidos naquele país, serão livres. Aqueles que estão presos estudar o Evangelho, serão livres. Nós vamos começar a declarar. Então, nós já não vamos também, aqui está comandando, mandando Javos sair, não vamos também estar fazendo a oração de ser anotar o Senhor, a pessoa, a pessoa, a pessoa, nós estamos agora declarando, confirmando a bênção. No livro de Marcos 11, 23, Jesus disse, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, herbe-te e lança-te no mar e não duvidar do seu coração, mas creia que se fará aquilo que diz, tudo o que disser acontecerá. Diga comigo, tudo o que disser, fala, tudo o que eu disser. Olha para quem já não vai dizer, tudo o que você falar. Só um adendo, em conformidade com a palavra. Quero que ele lembra isso. Tem uns que começam a falar, ah é, então quer dizer que tudo o que eu falar vai acontecer? Então o Senhor faz a fulana separada, a cigana para eu me casar com ele. Tem gente que faz isso, vocês podem não acreditar, mas eu já vi coisas desse tipo. Entendeu? E aí Deus vai fazer a gente? Claro que não vai fazer. Claro que não vai acontecer, porque está errado essa oração. Está errado essa oração. Agora, se algo está em conformidade com a palavra, como por exemplo, orávios, cristãos perseguidos, estarão juntos, então vai acontecer. Vai acontecer. Nós vamos orar aqui hoje, como eu disse, em mais de 50 países, está acontecendo esse evento também. Em mais de 50 países, está acontecendo esse evento. E nós vamos orar aqui. E quando inclusive eu tiver os testemunhos, porque o Ministério Portas Abertas, ele divulga os testemunhos, eu faço questão de ser uma outra oportunidade. Eu vou retornar aqui, eu vou já trazer alguns testemunhos para vocês. Do que Deus fez, através desse trabalho aqui hoje. Amém? Para iniciar então a nossa explicação aqui, abra a sua bíblia, por favor. E nós orarmos. Atos 12. Hoje o nosso foco é os países muçulmanos. Porém, eu quero aqui fazer lá dentro, meus queridos, que a perseguição aos cristãos não está só lá não. Dentro do nosso próprio país nós temos. O ano passado, eu viajei para algumas ilhas, na região de Cananéia. Barra do Ararapira, Ilha do Cardoso, Ilha do Arirri, Ilha Pontal do Leste. E nós fizemos um trabalho nas ilhas, inclusive, de evangelização, com crianças, com adultos. E eu vi uma coisa, que eu confesso que eu fiquei abismando. porque eu já conhecia a igreja perseguida no mundo. Mas eu não imaginava que no Brasil ainda tinha algo tão forte. E nós chegamos em uma daquelas ilhas. Nós pegávamos o parquinho, e a gente ia cada dia em uma ilha. Nós chegamos em uma ilha, e quando nós começamos a falar com a nossa senhora, a mulher de água em lágrimas. E ela com muito medo, toda hora ela ficava olhando na porta para ver se alguém estava chegando, e ela começou a dizer para a gente, que eu já sou cristão. Eu já aceitei esse Jesus. Porque um dia, veio alguém aqui na ilha e pregou desse Jesus. E eu aceitei. Só que ninguém sabe. Nem meu marido pode saber. Porque aqui na ilha, meu marido é o líder. Ele é o que manda aqui na ilha. E aqui é assim. Qualquer pessoa que disser que é cristã, que se tornou evangélico, ele expulsa da ilha. Tem que morar fora da ilha. É expulso. Pode pecar se tiver. É colocado para fora da ilha. E ela falou, e ela falou assim, olha, todos nós aqui vivemos na pesca. Todos nós somos pescavores. Vivemos de fazer redes de pescar. E se ele expulsa da ilha, além de expulsar, ele também proíbe a pessoa de pescar. Então vejam que situação. Isso dentro do nosso Brasil, gente. Agora, há poucos dias, eu estive participando de um trabalho evangélico também em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo. Não é muito longe, não. Oito horas, mais ou menos, aí. Dentro do estado de São Paulo. Agora, dentro do nosso estado. E chegando lá, a primeira coisa que nós ouvimos dizer, que naquela cidade, por três vezes, reuniram todas as bíblias e tocaram jogo. Isso dentro do estado de São Paulo. Eu atendi muitas pessoas nesses dias que eu fiquei lá. Muitos se converteram, se entregaram a Jesus. Mas uma menina me chamou a atenção. Quando ela chegou para falar comigo, eu estava na praça, evangelizando. E ela chegou com as mãos assim. E eu vi que estava endemoniada. Na hora que ela chegou, eu já vi que estava endemoniada. E então, na hora que ela chegou, ela começou a me contar. Ela falou, eu sou depressivo, eu tenho sufrido muito pânico. Eu fui falando tudo o que ela tinha, um monte de coisa. E ela me disse, eu já tentei ir em uma igreja evangélica. Mas quando eu comecei a ir, minha vida começou até a melhorar. Minha mãe, todos os dias que eu cheguei em casa, estava uma surra de arroca altura. E ela pegou a minha bíblia e tocou fogo. Isso aqui, dentro do estado de São Paulo. Então, eu quero apenas fazer dentro do que nós somos. Porque muitas vezes, como eu disse lá no início, nós estamos no nosso banquinho de igreja, sabe? Muito confortável. E às vezes a gente não para para pensar que tem pessoas por aí, vou usar gritendo, comendo um pouco de água maçota por causa do nome de Jesus. E muitas vezes, até aquela aqui, até dar um alerta, o pastor chama você para evangelizar, chama você para fazer um trabalho mínimo e você não aceita. você acha difícil. Eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo. E lá nesses locais, aqui dentro do Brasil, fora do Brasil, tem pessoas que enfrentam a morte, mas se enfrentam para ter uma bíblia na mão, para ter uma página de uma bíblia na mão. Tem países que não entra a bíblia. Então, sabe o que eles fazem? Eles pegam uma bíblia, rasam as páginas, e dão uma página para cada um, para poder esconder dentro da rua para ninguém ver. E a pessoa pega aquela página e devora, porque é tudo que ela tem na palavra de Deus. É uma página da bíblia. Às vezes você tem lá na sua casa cinco bíblios e você não lê nenhum. Então, esse movimento de oração não é somente um movimento para nós orarmos por eles, mas é para nós nos despertarmos. Porque, se aqueles lá estão servindo a Deus, sendo perseguidos, como será que nós estamos diante de Deus? nós que não temos perda de sensação alguma. Porque, muitas vezes, nós temos o costume de achar que estamos fazendo muito. Porque a gente foi na igreja, porque fez isso, porque cuida de tal grupo, porque é líder na igreja, disso, daquilo. Só que, quando você comparar com essa pessoa lá, você vai ver o que você está fazendo muito pouco. O que eu estou fazendo aqui é muito pouco. Porque eu, não tenho ninguém com uma arma na minha cabeça dizendo, não é o nome de Jesus, ou você morre. Eu posso fazer. Agora, eles não. eles têm percepção. E uma outra oportunidade, como eu disse, eu tenho aqui bastante material sobre o povo muçulmano, por exemplo, né? Mas, hoje, nós precisamos orar. A única coisa que eu quero apenas aqui deixar claro para você, de uma forma simples, é que a religião do islamismo, eu tive a oportunidade de fazer um curso sobre isso com o missionário Silas Tossos, que é o presidente da MTB, e ele trabalhou diretamente com os muçulmanos. Eu tive o privilégio de fazer um curso com ele, ele escreveu três livros sobre o islamismo. É a única coisa que eu posso dizer para vocês, meus queridos, é demoníaca. e aí a outra coisa é Shopify é